Opa! Alguém já viu isso aqui? Alguém já viu, já brinca com o Pinterest? Cara, a gente tem duas ferramentas que eu considero poderosas para encher a cabeça de ideias, para inspirar a gente, falar, nossa, estou com muita inspiração. A primeira delas é o Pinterest e o segundo, cara, é o que todo mundo tem na mão, que é o Instagram, só que muita gente não sabe usar do jeito certo para coletar ideias. Então, eu vou mostrar essas duas ferramentas, como eu busco referências dentro do Instagram e dentro dessa rede que se chama Pinterest. Pinterest. Quem ainda não tem o Pinterest? Cara, é sério, você não precisa... Ah, nossa, já tenho Instagram, já tenho YouTube, é muita rede social, eu não aguento mais, é muito conteúdo, eu não dou conta. Não, você só vai se cadastrar para... Você não precisa alimentar essa rede social, vai ser um banco de consulta, é um banco de dados para você, tá? Então, eu sugiro que, pelo menos, a Dede já colocou aqui para vocês, Pinterest. Pinterest. É assim que vocês vão usar, e eu vou ensinar agora como que você busca as referências dentro do Pinterest, para você poder ter inspirações. A primeira coisa que você precisa entender, quando você entra no Pinterest e faz o seu login, tem a aba de pesquisa. E aí você pode procurar os termos que você tem buscado. Você fala, puxa, eu trabalho com... Bolo, vai, vamos falar do universo de bolos aqui? Eu trabalho com bolo, bolo... Tem o tal do bolo espatulado, né? Eu não sabia que esse universo do bolo espatulado era tão grande. Do nada, assim, a primeira live que eu fiz com uma pessoa de bolo espatulado, eu comecei a ver bolo espatulado para tudo que é lado. Minha vida virou bolo espatulado. Então, eu coloquei aqui no Pinterest, bolo espatulado. Puta, vamos ver o que tem de bolo espatulado. Aí você começa a ver já um monte de fotos aqui. Você fala, será que eu gostei de alguma? Será que alguma foto eu quero servir de inspiração para as minhas? Puxa, essa daqui eu gostei, essa não. No Pinterest você pode salvar, está vendo que tem o botão? Você pode ir fazendo sua pasta dentro do Pinterest. Então, você começa a ter aqui uma série de ideias. O legal do Pinterest é que quando você clica numa foto, você já vai vendo mais como este. Está vendo que ele vai dando coisas sugeridas do mesmo conteúdo. Então, você pega uma foto que você gostou, ele já te sugere mais fotos como essa que você gostou. E aí você pode ir percorrendo. E nisso vai se transformando numa coisa sem fim, quer ver? Olha que legal. Gostei dessa outra. Aí você clica nela. Nela já vem mais sugeridos como esse. Você fala, nossa, já tem mais. Mas eu gostei desse azulzinho com esse fundo branco. Então, vem mais como esse. Puta, peguei mais ideias. Estou pegando mais ideias. Puta, olha esse daqui. Gostei, que diferentão. E aí, agora tem até um vídeo ensinando. Se você quiser se inspirar com o vídeo. Aí tem mais como esse. Está vendo? Vai sendo uma rede sem fim. Isso daqui você vai tendo uma série de conteúdos que são praticamente infinitos. infinitos dentro do seu universo. Ah, Beto, mas isso eu já fazia. Outra sacada dentro do Pinterest que você pode ter. Você pode ir procurando dessa forma. Que você vai mais sugeridos, mais sugeridos. Mais como este, mais como este, mais como este. E assim o Pinterest vai entregando, alimentando você de novos conteúdos. E você vai salvando na sua pastinha de ideias. Você pode colocar em inglês, por exemplo. Vamos colocar só cake. Opa, já apareceu coisa diferente do que quando eu coloco bolo em português. Quer ver? Cake. Olha o que aparece no cake. É um jeito, né? Até o rocambole bonito tem. Cake. Porra, legal. Tem umas ideias bem bonitonas aqui que inspiram mesmo. Deixa eu ver se eu colocar bolo. Só bolo mesmo. Bolo. Em português. Olha a diferença. Está vendo que assim, não é que é feio, mas é diferente. A gente tem outras referências quando a gente muda a língua. Então, ah, Beto, mas eu não sei inglês. Para você ficar fácil falar cake. Então, você entra no Google. Cara, Google. Aí você vem aqui do lado. Em tradutor. Tradutor. Olha, tem um tradutor. E aí você coloca, por exemplo. Coloca em português aqui. Bolo. Ou não. Aqui, ó. Bolo. Em português. E traduzir para inglês. Cake. Bolo espatulado. Espatulado. Vamos ver se isso daqui dá certo no Pinterest. Bolo espatulado. Nem sabia que era assim que falava, mas está lá. Vamos ver o bolo espatulado. Opa, tem mais coisa aqui agora nessa sessão do bolo espatulado no Pinterest. Vamos ver se alguma coisa atrai a gente e a gente continua naquela sessão. Na verdade, não. Eu acho que o cake estava mais interessante, né? E aqui tem umas outras versões. Buttercream. Eu acho que, na verdade, Buttercream vai ser forte. Aqui, ó. Buttercream. Aí você pode, ó. Buttercream cake ideas. Ideias de bolos de buttercream. Cara, olha o universo que você caiu aqui. Olha quanta referência que você tem para fazer suas fotos. Ah, Beto, mas beleza. Eu clico nessa foto, mas aí eu vou fazer minha foto e não sai como essa. Aí entra o Beto na parada. Eu vou te ensinar a fazer essa foto. Eu estou te ensinando agora a buscar suas ideias. Você vai ter as ideias que você fala. Eu gosto disso. Meu negócio precisa disso. Era isso que eu estava imaginando. Era isso que eu gostaria de fazer. Cola no Beto, que o Beto vai te ensinar. É isso. Eu estou te ensinando agora a buscar as suas ideias.